Goste, Luiz Não sei o que eu faço sem o teu amor Vem, se eu estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te amo, eu não quero te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar O louço pode me dar o seu amor Ciúme que me fez, eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor e ver pro meu coração Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor O amanhã Seiri que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços, eu estou em pedaços Falta amor, eu não mereço esse castigo Tu pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Falta amor, eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração E essa do neguinho apaixonado, maltrata o coração A solidão ficou dentro de mim, não sei se foi e me deixou assim Vem morando com essa paixão Aí eu fico todo louco, apaixonado De saber que tive sempre do meu lado Alguém que um dia se importou por mim Quem dera esse amor, ainda fosse meu Um dia na minha vida se perdeu Quem dera esse amor, ainda fosse meu Um dia na minha vida se perdeu Eu não superei Pensei que fosse fácil, mas não superei Perdi o seu amor, mas não superei Eu não superei Pensei que fosse fácil, mas não superei Perdi o seu amor, mas não superei Que pena Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Quem dera esse amor, ainda fosse meu Um dia na minha vida se perdeu Quem dera esse amor, ainda fosse meu Um dia na minha vida se perdeu Eu não superei Pensei que fosse fácil, mas não superei Perdi o seu amor, mas não superei Eu não superei Pensei que fosse fácil, mas não superei Perdi o seu amor, mas não superei Perdi o seu amor, mas não superei Eu não superei Pensei que fosse fácil, mas não superei Perdi o seu amor, mas não superei Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Um abraço pro meu amigo Clay Make impedimentos, tamo junto Essa equipe maravilhosa O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você é a minha brasa Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo macho você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo e eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É sim Tô de um ser É sim Seu coraçãozinho é meu Tô de um ser Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Apaixonado E o que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você é a minha brasa Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo macho você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo e eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tô de um ser Seu coraçãozinho é meu Tô de um ser Um abraço Meu amigo Oxito Luiz Assessoria Tamo junto, viu? É o negão lindo Chama o coleguinho Neguinho apaixonado Entro no quarto Vejo sua mala fechada no chão E num guarda-roupa Um vestido de solidão Doeu demais Meu coração E na geladeira Um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar Se for sair Deixa a chave no mesmo lugar E na despedida E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Eu já beijei a sua boca Eu já beijei a sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou abrir a porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O povo querem ter exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei a sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te abracei sem roupa E como é que eu vou abrir a porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O povo querem ter exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado Pra me despedir Mais um show com uma qualidade Teivinho Gravações Teivinho Gravações O rei dos paredões Eu entro no quarto Eu vejo essa mala jogada no chão E num guarda-roupa Um vestido de solidão Que amou demais meu coração E na geladeira Um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se for sair Deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijar sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir a porta E te deixar sair Como é que eu vou abrir a porta O povo querem ter exclusivo Só pra mim E na despedida E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijar sua boca Como é que eu vou te abracei sem roupa Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir a porta E te deixar sair Como é que eu vou abrir a porta Como é que eu vou dividir O povo querem ter exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado Pra me despedir Neguinho apaixonado Neguinho apaixonado Atualizando mais um pra vocês O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas Só me enxerga Quando tá Num quarto escuro Com raiva Juro Não vou mais Cair nessa fraqueza Mas Quando eu te vejo Eu zero tudo E você foi só cama Um amor de momento Era pra ser uma transa Acabei me envolvendo Vinciei Que droga E no seu beijo Foda E no seu beijo Foda Eu vinciei Que droga E no seu beijo Foda E no seu beijo Foda Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Um abraço O rei dos paredões O rei dos paredões Eu zero tudo E você foi só cama Um amor de momento Era pra ser uma transa Acabei me envolvendo Eu vinciei Eu vinciei Que droga E no seu beijo Foda E no seu beijo Foda Eu vinciei Que droga E no seu beijo Foda E no seu beijo Foda Eu vinciei Eu vinciei Que droga E no seu beijo Foda No seu beijo Foda Eu vinciei Que droga E no seu beijo Foda E no seu beijo Foda Alô minha galerinha de Saúbe Sando junto e misturado Viu? Falou de amor do neguinho O apaixonado Eu sou assim Nunca soube Exitar poesia Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas noite sozinho é do nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei dizer que eu te amo A noite sozinho é do nome que eu te amo A noite sozinho é do nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei dizer que eu te amo Um abraço pro meu amigo João do Casa do Atalímpico Chama Palavra vale menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar E da cabeça os pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir Não sei fingir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Para ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas noite sozinho é do nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é do nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei dizer que eu te amo, te amo Chama, molequinho Vai chorar Chama 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 Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um por seu lado agora somos ele E que vai se render o nome desse amor E vai fazer de conta que ninguém errou O nada acabou Começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações e pedido Pra todos os casais que se amam E amores mal se sofrer A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido No quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem coleguião apaixonado Esculpe do paredão Tamo junto Alô Portal da Rocha Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Canal 1 por seu lado agora somos ele E quem vai se render o nome desse amor E vai fazer de conta que ninguém errou Do nada acabou Do nada acabou Começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações e pedido Pra todos os casais que se amam E amores mal se sofreram E amores mal se sofrer A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações e pedido Pra todos os casais que se amam E amores mal se sofreram A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido É o neguinho Nossa, eu não sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, você tá aqui Não é fácil pra mim também sentir A fogo tá de cor, o iracapim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Faro isso aos plantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém em meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Aguenta coração Você tem que um apaixonado Nossa, eu não sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A fogo tá de cor, o iracapim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Faro isso aos plantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas não dá pra negar Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém em meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém em meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Um abraço meu amigo Paulinho Suamusica.com Oficial Pra quem falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser parte de mim Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas De quando a gente andava nas estrelas E quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos Só quero te lembrar A gente só queria amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abri Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor é a imensidão E quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor é a imensidão Neguinho apaixonado Se não quer nada do que amei Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara sé Se você não gosta do meu carro Do meu perfume, meu sapato Do meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisa E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Que está no dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre tem Se você não gosta do meu carro O meu perfume, o meu sapato Meus amigos, o meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver o seu mundo Eu posso ser quem você precisa E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe o dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você E quem ama sempre tem E se eu fosse esse alguém quase perfeito? Será que a vida estaria do mesmo jeito? Eu mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe o dia você pense diferente Quem sabe o dia você pense diferente E enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem sabe o dia você percebe E quem ama sempre tem Um abraço Eu sou o meu amigo Italo França E o meu amigo Italo França Tamo junto Esse é o negão apaixonado Já que eu sou o meu amigo Italo França Já que a gente chegou do ponto do ponto final E você diz não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara A minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas rebuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta de nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Esse é o negão falando de amor Já que a gente chegou do ponto do ponto final E você diz não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas rebuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta de nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Chama a gente Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas rebuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta de nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Chama, bonequinho, apaixonado 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 Quando te vejo Sinto frio no meu coração Desesperado Está dizendo não Fala pra mim Eu não mereço toda essa dor E não faz assim Não me deixe aqui No frio do solitão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar de amor Te amor, te amor Vem pura essa dor Te amor, te amor Eu sou negro, te amor Eu sou negu apaixonado Fala pra mim Que eu não mereço a dor Não faz assim Não faz assim Não me deixe aqui No frio da solitão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar de amor De amor, te amor Vem pura essa dor De amor, te amor Vem pura essa dor Vem pura essa dor De amor, te amor Vem pura essa dor Legenda Adriana Zanotto